Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que as plantinhas estão molhadas, olha aqui, bem encharcadas, tem chovido demais. Pessoal, parou de chover aqui durante o janeiro, o janeiro passou praticamente sem chuvas, no final dele começou a chover e daí então não parou mais, né? Todas as plantas estão bem encharcadas, tem algumas aqui que estão perfeitas, né? Como a Letícia, não sentiu nada, está ótima, mas algumas eu tive grande prejuízo sim, né pessoal? Não tem jeito. A minha Milcaule está linda, está toda brotando, tudo, ela já teve aqui bem feinha também por causa da chuva, deu uma melhorada depois que o sol voltou e está indo bem, espero que ela continue assim, né? A minha paquiveira é clave folia, olha só, está toda encharcadinha, mas está bonita, está fechadinha, né? Prova que ela está muito bem e hoje pessoal, vou fazer o vídeo, vou fazer esse vídeo na verdade para mostrar, né? Realmente a situação da minha maúna, vou decapitar ela para vocês verem, mostrar o passo a passo aqui direitinho, né? Estou mostrando para vocês essas que estão muito bem, né? São suculentas que estão resistindo muito bem à chuva, estão bonitas, né? Mas a minha maúna reclamou muito, é uma planta que eu tinha assim muito, me dava muita felicidade em ver ela tão bonita, né? Pessoal ficava assim vendo ela tão bonita, tomando o sol, com aquela formação, nossa, de uma roseta gigante que ela é, né? Estava linda demais, mas com a chuva, olha só o que aconteceu. Olha aqui pessoal, como que ela está, né? Ela está totalmente fora de formato, perdeu várias folhas, tive que arrancar mesmo fora, porque eu já não aguentava mais ver as folhas todas manchadas, tá com as artes dela, que seriam, né? As artes florais, totalmente também, com as folhas totalmente manchadas, com esses pontos escuros, dando fungo, né? É uma coisa muito triste de se ver, por quê? Eu tenho tido total cuidado com ela, né? Eu coloquei nela o sulfado de cobre, no primeiro momento, parecia que ela estava indo bem, o janeiro estava dando sol, ela estava muito bem, ela deu uma melhorada, quando voltou as chuvas, ela ficou dessa forma, e como ela é uma planta com a roseta muito grande, pessoal, eu não quis retirar da chuva, pelo fato de ela ia ficar estiolada, né? E para não perder o formato dela, eu quis apostar em deixar ela na chuva, como o substrato é bem drenável, como ela estava uma planta bem resistente, até então, ela não estava nem tomando chuva direito, tinha dia que eu olhava ela assim, e ela estava seca, porque ela tem tantas folhas, ela tinha, né? Ela tinha tantas folhas que cobria o vaso, né? E às vezes ela ficava até seca, mesmo estando na chuva, se a chuva não fosse uma chuva muito grossa, ela nem molhava. Então, por isso, eu apostei um pouquinho mais, em deixar ela exposta ao tempo, e fui percebendo essas manchinhas aos poucos, sempre umas manchas mais claras, depois caminhando para essa cor aqui, né? Pessoal, me pretecendo tudo, somente o miolinho dela mesmo que está bem. Olhando aqui, o que vai sobrar dela, pessoal, vai ser apenas três ou quatro folhas do miolinho. Todas essas já estão comprometidas, olha só, como vocês podem ver, por baixo, o caule dela aqui por baixo, eu fiz um corte nele também, que estava com uma mancha, retirei e passei a canela, ele já cicatrizou e está bem. Mas, o restante aqui, pessoal, olha, a folha de baixo, como vocês podem ver, ela está melhor do que as outras que estão vindo agora. E eu pesquisei, porque eu sempre busco, eu gosto de estar sempre buscando informação, né, pessoal? Eu faço da mesma forma que eu faço o vídeo para vocês aqui, de algo que eu aprendi, de algo que eu quero mostrar para vocês também, porque às vezes tem alguém aí passando pelo mesmo problema, ou tem alguém que sabe mais do que eu, coloca aqui também para me ajudar. Eu acho muito importante os vídeos que a gente sempre está compartilhando com as outras pessoas, desde que seja real, né, pessoal? Coisas que vão somar mesmo, eu gosto de estar fazendo justamente uma coisa bem real para vocês verem o que eu pretendo, né, fazer com as minhas plantinhas, por que que eu estou fazendo, igual agora, vou fazer a decapitação dela, por que que eu estou fazendo a decapitação, como se deve fazer essa decapitação, né? Vou retirando aqui o miolinho dela e, pelo que eu pesquisei, pode ser que ela está com deficiência de cálcio também, né? A deficiência de cálcio, pelo que eu pesquisei, mostra muito bem, nesse caso aqui, as folhas de baixo, que ainda tinha cálcio, o substrato estava bom, elas, ela era uma planta saudável e quando surgiu essa deficiência, talvez pela chuva que foi lavando o substrato, que eu sempre falo com vocês, todas essas, olha aqui, pessoal, eu tive que retirar folhas da própria arte floral dela e cortar fora. Tem umas que eu tirei assim, ó, rente, aqui não tem como brotar nada mais, não teve jeito, né? As outras eu fiz questão de estar quebrando, para deixar a parte que germina intacta, né? Aqui ele vai cair, essa ponta aqui vai cair e o broto pode vir aqui. E eu espero, pessoal, que esse broto que vai vir seja um broto saudável, porque ela não está saudável nem na parte das folhas novas. Então, pode ser deficiência de cálcio, sim. E outra coisa que eu falo, pessoal, às vezes as pessoas colocam para mim aqui no comentário, eu peço, coloque no comentário que vocês sabem, né, alguma dica, porque todos saem ganhando com isso, né? Cortei ela dessa forma aqui, pessoal, olha, e vou retirando folhas dela para mostrar para vocês o que vai sobrar do miolinho. E a dica que eu falo é essa, pessoal, uma das minhas amigas aqui do canal comentou que observou muitos trevinhos, né, nascendo nos meus vasos, que é deficiência de cálcio. Então, eu tenho observado, sim, isso, né, já ouvi falar, pesquisei um pouquinho mais e o que eu vou fazer? Eu vou colocar nelas o cálcio, o forte equilíbrio, que é cálcio, né, pessoal? Eu vou aplicar. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou aplicar o cálcio nela, no tronco, no caule dela, que vai ficar aqui. Tá vendo que o caule dela tá perfeito? Não tem nada no caule dela, ela não tá vindo com fungo, acometendo ela pelo caule, pelo miolo do caule. Ela tá bem. Ela tá uma planta, até então, super saudável. Do meio da roseta pra cima, surgiu essas manchas, né, pessoal? Olha só, essa cicatriz grande aqui do lado, foi um ponto preto que tava aqui, de uma folha, eu cortei toda essa parte fora, passei canela e já cicatrizou. O caule não tem nada nele. Quando tem, o centro do miolinho dele já vem preto. Vou dar mais um corte aqui, pessoal, pra não deixar plano. Vou dar uma viradinha nele aqui, ó, inclinadinha, pra água escorrer, né, não parar, e não ter perigo de segurar a água e dar fungo, se bem que eu vou passar a canela, né? A canela, além dela evitar, né, pra não dar fungo no caule, ela também ajuda a cicatrizar mais rápido. Ela seca essa seiva que fica soltando, né? Ela vai secando essa seiva e não vai deixar com que a água vai parar aqui, né? Não vou deixar ela na chuva, claro que não, se eu deixar ela na chuva vai lavar, né, pessoal? Então eu vou deixar com a canela e vou retirando aqui também as folhas em excesso, mas temos que deixar a folha no tronco. Pra você que tá começando agora, porque sempre aqui no meu canal, graças a Deus, tem várias pessoas chegando e falando pra mim que tá iniciando agora com suculentas. Então isso é muito importante, né, pessoal? Pra você que tá chegando agora, que nunca fez uma decapitação, que às vezes tem medo, que tá começando agora a cultivar suculentas, não quer cortar a sua planta, quando for necessário você fazer uma poda, né, porque tem poda que a gente faz pra ter mais mudas. Eu evitei, falei tanto que eu não iria cortar a minha mauna, né, pessoal? Vocês lembram aí que tá sempre aqui? Que eu não iria cortar, eu falei, não quero cortar a minha mauna, vou deixar ela assim, vou ver quando ela der a haste floral, porque através dessas hastes é que eu vou retirar a muda dela e infelizmente não foi o que aconteceu, né? Tive que fazer uma decapitação muito mais drástica, né? Muito mais feia, sem saber nem se eu vou conseguir o miolinho dela, se o que vai sobrar. Aqui, pessoal, quero mostrar essa parte. Essa folha saiu bem lisinha com a película, prova que o caule dela, onde ficou, né, vai germinar. Se ela tiver de germinar, vai germinar perfeitamente. A gente retira as folhas com cuidado, sempre para um lado e para o outro, nunca para baixo, né? Sempre a gente retira a folha de suculenta, puxando para os lados. Primeiro para um lado, depois para o outro lado, se ela for uma suculenta mais resistente, né, mais rígida. O caule, pessoal, como vocês podem ver, tá assim, ó, tá bem sequinho, tá verdinho, tá bonito, né, tá bem verdinho. Ele não tá com uma aparência de suculenta doente. E o que eu vou fazer, então? Me dá vontade de fazer até uma coisa assim mais drástica, retirar aqui do substrato, plantar em outro substrato, fazer uma aposta mesmo assim. Só que eu vou evitar fazer tanta coisa com ela, justamente porque ela é uma planta que eu gosto demais, né? Quero ver o que eu posso salvar dela e o que eu vou fazer, então, pessoal? Eu vou colocar nela, no substrato dela, o cálcio equilíbrio, o forte equilíbrio, né, que é o cálcio, e vou fazer essa aplicação, vou aguardar o resultado nas folhas das brotações, né? Os brotos, vamos ver se o broto vai nascer sem folha manchada, se não vai estar cometido dessas manchas que caminham sempre pra fungo, né? Como vocês podem ver, tá bem cicatrizado. Onde eu fiz uma cirurgia nela aqui, né? Então, ela tá cuidada, mas eu sinto que tá enfraquecida. E eu vou dar o adubo, eu sei que ela tem. O que é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá colocando nela o cálcio, né? E aí, eu vou ver se for deficiência de cálcio, pessoal, a gente vai aprender juntos aqui, aqueles que não sabem ainda, né? Que tem várias pessoas que sabem muito e podem nos ensinar muito aqui no canal, eu sei disso e agradeço demais a cada um que comenta, que me dá dicas, e eu vou seguindo as dicas. A gente tá aprendendo juntos, né? Aqueles que sabem mais, passa uns para os outros, é muito importante, porque olha aqui, isso aqui é uma arte floral, mas como que ela tá, né? Com folhas totalmente queimadas, queimadas que eu falo assim, não é queimadura de sol, né? É uma folha manchada, cheia de partes, muito feia, né, pessoal? Que a gente tá sempre precisando tá retirando. Então, eu fico muito chateada de ter chegado assim, olha o que sobrou da minha mauna, né? Então, mas não tem problema, se ela morrer, pessoal, eu já vou comprar outra e colocar no lugar. Não vou ficar sem mauna, gosto demais de mauna, e já tô pesquisando aqui na minha cidade, que eu sei algumas pessoas que podem ter, e eu vou conseguir mudas com elas, né? Vou retirar essas folhas aqui, pessoal, olha, essas outras eu vou retirar, vou deixar apenas quatro, tá vendo? As quatro menores, vou deixar somente elas. Eu vou tá retirando, não vou retirar agora, porque eu tô gravando com o celular na minha mão, mas eu vou tá retirando aqui, e o que sobrar, eu vou colocar pra brotar. Aí, de acordo com a resposta aqui, vou sempre passando pra vocês aí, enraizou, eu mostro a parte do tronco que brotou, eu mostro também. E vocês vão tá acompanhando passo a passo aqui do que vai acontecer com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça do joinha pra mim, pessoal, e se inscrever no canal, aquele que não foi inscrito. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos lá.